E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Descobrindo Calamity. É meio estranho falar isso, porque na verdade é o Gabriel que sempre dá essa abertura, mas hoje eu tô aqui no single player pra mostrar pra vocês uma batalha que eu não consegui esperar por ele. Eu acabei fazendo essa luta contra o Cryogen mais de umas três vezes, e da segunda vez eu acabei gravando aí pra mostrar pra vocês. Então, vamos nessa, eu vou deixar vocês aí com a gameplay da boss fight. E galera, eu não consegui esperar pelo Gabriel, pelo fato de que eu tava com muita raiva desse boss, então eu precisava vencer ele. E não demorou muito pra mim pegar o jeito dele, eu apanhei bastante no começo, até porque é um boss que eu não sei porquê, trava bastante a minha máquina, meu PC, mas não foi tão difícil não, eu comecei a pegar o jeito dele, e aí ficando distante e dando uma esquivada, eu acabei conseguindo derrotar ele mais de uma vez aí. E o que mais me motivou pra derrotar ele foi o escudo, sim, o escudo. Ele tem um escudo aí que a galera fala que é muito bom, e o Gabriel mesmo já tinha me falado desse escudo, que é muito melhor que o do olho de Cthulhu, que além de ele dar o dano, você atravessa o inimigo. E ele te dá uma invencibilidade aí, e várias outras coisas, assim, que compensava muito. Fora também o minério, que é o minério criônico, e a gente ia conseguir fazer novas armas com ele. Eu acredito também que não tenha mostrado pra vocês essa arma que eu tô usando contra ele, que é a evolução da Mial Tower. A gente fez aí com aquele novo minério da plantera, fez a junção da Mial Tower com o minério, e o resultado foi esse, essa arma perfeita, com muito mais dano. O problema é que ela tem um delay, vocês podem perceber que ela não atira direto, ela atira um tanto, para, e depois ela volta a atirar de novo. E eu gosto mais de arma que é contínua, mesmo que o dano seja menor. Mas eu me acostumei com esse delay, e consegui usar ela de boa contra o boss. Eu fiquei muito contente de ter matado o Cryogen, porque foi mérito meu. Não foi uma coisa que eu precisei ir para outro boss, para conseguir uma arma melhor, e voltar nele. Eu consegui praticamente matar ele com uma arma mais ou menos igual, as que a gente estava usando antes. E foi mais essa coisa de esquivar mesmo, que foi o diferencial para mim estar derrotando ele. E é isso, galera. Boss derrotado. Isso deu um avanço para a gente gigantesco, porque a gente conseguiu o minério, e agora a gente pode fazer o escudo. E aí eu já fui atrás de encontrar o minério nas profundezas do gelo. E eu encontrei bastante desse slime verde, e esse slime verde ele dá o minério da plantera. Eu gostei dessa opção, da gente encontrar o minério tanto minerando mesmo, quanto nos mobs. E outra surpresa minha enquanto eu minerava foi esse Armored Digger. Ele causava um dano forte até, mas eu acabei matando ele depois de bastante golpe. Mas é claro que eu continuei a minha busca pelo minério criônico, que era o foco ali naquele momento. E no meio do caminho eu encontrei o comerciante caveira. Isso deu uma nostalgia de quando a gente começou. Eu encontrei ele pela primeira vez, e conheci os itens novos que ele vendia. E a minha exploração foi grande, porque eu desci nas cavernas mais profundas em busca desse minério. E aí eu encontrei tanto nos slimes, quanto no próprio ambiente para a gente coletar. E outra NPC também entrou para a nossa lista. É a cabeleireira. Consegui resgatar ela lá na Caverna das Aranhas. E como todo final de mineração, eu já aproveitei para processar meus blocos de sujeira e ver os minérios que eu conseguia. E aí depois de organizar as coisas, finalmente eu comecei a craftar o minério criônico. E eu achei um minério muito bonito, por sinal. O sprite dele com uns espinhos de gelo saindo ao redor. Eu achei muito bonito. E aí agora estava na hora de conhecer os crafting, né? Eu já coloquei dois no baú, como sempre, porque eu gosto de organizar meu baú assim. Vocês podem ver até que eu consegui um patch aí. Um patch bem bonitinho do criogênio. E na hora de processar o minério, eu já fiquei de olho no arco, porque arco é para a minha classe, né? Então eu acabei fazendo ele, mesmo vendo que ele não tinha tanto dano assim como o que eu tenho. Eu fiz ele. E dali só ia aproveitar mesmo o arco, porque a picareta e os outros itens eram bem inferiores ao que eu já tenho. Então eu analisei um pouco as receitas que dá para fazer com aquela barra. E aí eu acabei fazendo um escudo. Fiz um escudo aí para a gente, que ia dar uma mobilidade muito maior. E depois disso, galera, um evento de eclipse pegou eu de surpresa. E aí como eu queria alguns itens aí da amorto, eu acabei fazendo esse evento, mesmo que eu não goste muito dele. Mas o que me salva também, quando eu estou a fim de pular algum evento, é usar aquele item lá de trocar o dia pela noite. Em seguida, galera, eu fui para o deserto. Mas não porque eu sabia que ia ter alguma coisa nova lá. Mas realmente, depois da plantera, o deserto tem algumas coisas novas. Mas eu não sabia disso. Eu estava indo lá para construir. E acabou que eu enfrentei uma tempestade de areia. E aí eu consegui lutar com esse tubarão aí, que nada nas areias do deserto. E foi meio chatinho esse tubarão. Ele me matou algumas vezes. Mas eu consegui matar ele umas duas vezes também, porque a tempestade durou muito tempo. E parece que durou mais, porque eu queria construir. E aquela coisa, quando você está esperando alguma coisa, demora mais, né? E aí eu estava esperando a tempestade passar e estava chato. E eu queria construir. Inclusive, no próximo episódio, a gente já vai ter as novas construções do mapa aí, que eu vou trazer para vocês. É uma construção em cada lugar. Eu não sei como vai estar meu tempo, mas dependendo se eu tiver um pouco mais de tempo, eu consigo construir bastante coisa aí para trazer para vocês. E eu gravei um trechinho aqui também para vocês verem. Eu matei mais de uma elemental da areia. Era bem fácil, relativamente fácil. Então eu fiquei aí. A tempestade não parava, então eu matei umas 4 ou 5 elemental da areia. E galera, eu fiquei muito viciado em matar a plantera, para a gente aprender as habilidades dela, pegar os pontos fracos dela, né? Conseguir ver os movimentos. E eu consegui farmar bastante daquele living shard que ela dropa, que é necessário para a minha munição. Mesmo que eu vi como um treinamento também, que eu estava enfrentando, foi uma forma de farmar os living shards. E é bem chatinho matar ela, essas esporos. Eu percebi que na primeira fase, só que ela invoca a maior parte desses esporos, os esporos verdes que ela invoca na segunda fase não é tão difícil de desviar. Esse esporos rosinho da primeira fase é chato pelo fato de que ela manda uma florzinha teleguiável que vai te seguindo aí para poder marcar esses esporos no ar. Só que foi questão de pegar o jeito dela também. Não é todas as vezes que eu enfrentei ela que eu consegui matar, mas eu melhorei muito, muito bem desde a última vez. E também foi uma forma de eu me redimir, porque a gente usou aquela trapaça, né? De morrer e voltar instantaneamente. Então eu não achei isso certo. Tipo, eu tendo tempo, eu falei Ah, não, eu vou conseguir matar essa plantera sem precisar usar essa trapaça aí. E aí foi... Tá aí, galera, a gameplay do começo ao fim. Eu vou deixar vocês agora com a gameplay. E nesse momento aqui eu já estava implorando pela segunda fase, porque a segunda fase sim é a que eu me dou melhor. Então, aí quando ela entrou na segunda fase eu já fiquei um pouco mais tranquilo. E aí, galera, só pra eu conversar um pouquinho mais aqui com vocês, avisando que amanhã ou depois de amanhã a gente vai ter um vídeo aí de Dead Cells. Um vídeo de Dead Cells, onde eu conheço o jogo. E é um jogo que faz tempo que eu quero conhecer ele de verdade, assim, quero pegar pra jogar mesmo. E como muita gente já me falou desse jogo aqui mesmo no canal, pessoas já me deram dica pra fazer vídeos também. Então eu vou começar a jogar aí e fica ligado aí que vai ter vídeo, então, pra vocês. E um detalhe aqui sobre o mod Calamity, como ele adiciona bastante dificuldade, tanto nos bosses que a gente já conhece, por exemplo, aí no da plantela, igual vocês estão vendo, eu acredito que as armas que eu tenho até agora, não sei, talvez eu esteja com uma build errada. Inclusive, se vocês tiverem mais opções aí de armas, pode deixar nos comentários. Porque como eu tô aprendendo o jogo, e eu tô na classe rangeded, eu não consigo também, tipo, descobrir tudo de uma vez, né? Mas pelo que eu já conheci do jogo, esse balista, que é o arco que eu tô, é a arma mais indicada até o momento. Mas eu não achei que ele arrancou tanto dano assim do bicho. Não acho que ele seja tão forte. Talvez seja só uma coisa da minha cabeça, mas se tiverem dicas aí, pode deixar pra mim poder conseguir outras armas aí. E galera, a gente já tá chegando no final do vídeo aqui. Esse foi um vídeo mais comentado, com a progressão que eu fiz offline. E eu agradeço a vocês que assistiram e que acompanharam esse vídeo também. Porque mesmo que seja comentado, ele foi importante pra eu inteirar vocês do que aconteceu nesse meio tempo. E é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Agradeço a todos que deixarem o like e se inscreverem se não foram inscritos. E é nóis. Falou. E um tchau.